E a região sul do Brasil tem mais óbitos por câncer de próstata do que a média nacional e nós estamos agora no novembro azul, né, Bunganzo? É, o cruzamento de dados foi feito pela produção da Jovem Pan News com base nos dados divulgados pelo Instituto Nacional de Câncer, que mostra que os homens deveriam estar mais atentos ao câncer de próstata, especialmente os da região sul. Sem considerar os tumores de pele, não melanoma, né, o câncer de próstata ocupa a primeira posição no país em todas as regiões brasileiras. Em 2019, a média nacional de óbitos por câncer de próstata foi de 7,61 para cada 100 mil habitantes, enquanto que o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e o Paraná juntos tiveram uma média de 8,87 para cada 100 mil. E para falar sobre esse assunto e também alertar os homens nesse novembro azul, o mês de conscientização sobre a doença, nós estamos ao vivo com o médico urologista do OMPAR, o Hospital Norte Paranaense, o doutor Matheus Cacitas. Bom dia, doutor Matheus. Prazer em recebê-lo. Bom dia. Bom dia, Raquel. Bom dia, Vinícius. Prazer estar falando com vocês. Ainda mais de um tema tão importante aí que a gente tem esse mês de conscientização. Dr. Matheus, o câncer de próstata é uma doença silenciosa ou quando existe algum problema, ela já dá algum sinal? Então, o câncer de próstata é uma doença extremamente silenciosa, né? A gente fala que quando ela começa a dar algum tipo de sintoma, né? A gente já tem um quadro muito avançado, que é um quadro que a gente já não tem muito como tratar a doença, né? Então, por isso a importância da prevenção, né? Da conscientização pros homens procurarem o urologista, né? Pra poder tá fazendo o diagnóstico. Doutor, a gente sabe que, infelizmente, ainda existe um tabu com relação ao exame do toque, né? Ao invés de se conversar disso de uma forma mais ampla, mais interessante, existem ainda piadinhas que acabam, né, circulando no meio e isso faz com que alguns homens desistam de fazer o exame, às vezes sejam mais turrões com relação ao assunto. Mas quebrando essa barreira, o exame do toque não é o primeiro exame que você vai fazer, né? Tem outros exames ainda que você faz pra depois existir a necessidade do toque. Eu queria que o senhor falasse um pouco pra gente como é que funciona isso. Funciona dessa forma, sim, Vinícius. O toque e o PSA são exames que a gente fala de rastreamento do câncer de próstata, né? Então, eu sempre vou pedir o PSA, que é o exame de sangue, né? Que alguns homens até fazem, né? E o exame do toque junto. Por quê? Porque tendo esses dois exames em mãos, eu consigo ter uma taxa de diminuir a falha do diagnóstico em até 8%, né? Então, se eu fizer só o PSA, é um exame bom, mas sozinho ele não representa muito. E se eu fizer só o toque, também ele não representa muito. Por isso que eu preciso desses dois exames combinados. E a partir de quantos anos é recomendado que o homem faça esse acompanhamento anual com o urologista? Porque a gente sabe que pras mulheres se divulga muito durante o outubro rosa, né? A partir de 40 anos, se tem um problema já detectado antes, de acordo com o médico, como é que funciona para os homens? Então, a gente sabe que o principal fator que predispõe à doença, além do envelhecimento, é o fator hereditário, né? Quem já teve casos na família, a chance aumenta diante da população normal, né? Que não é o caso na família. Então, a gente sempre fala que pra 45 anos, pra quem teve caso na família, e 50 anos pra quem não teve nenhum caso na família. Os exames solicitados são sempre o PSA e o exame de toque, e anualmente. Doutor, o senhor até já falava sobre a questão dos fatores aí que podem contribuir, genéticos, hereditários, né? A gente pode falar um pouco agora como é feito, depois do diagnóstico, o tratamento do câncer, né? Quais são aí os primeiros tratamentos e de como o diagnóstico, mais cedo possível, né? Pode ajudar na cura da doença. A gente sempre comenta que um diagnóstico bem feito, um diagnóstico precoce, a gente chega em torno de 90, 95% de cura, né? O urologista, assim que ele tiver alguma dúvida, alguma dúvida não, alguma suspeita com alteração de PSA ou com toque alterado, a gente lança a mão da biópsia de próstata. A gente tira pequenos fragmentos da próstata e manda pra análise com o médico patologista pra saber se realmente tem o câncer. A partir daí, a gente vai estadiar o paciente, que é definir o que nós vamos fazer a partir daí, se a doença tá muito avançada, se a doença tá no começo. A gente sempre opta, né? E a gente prefere que os pacientes venham de uma forma que dê pra gente operar, né? A gente retira a próstata toda e junto com ela o tumor, tá bem? A gente também pode lançar a mão de radioterapia, né? Que também é curativo, mas são as duas modalidades que a gente lança a mão. Se a doença tá um pouco mais avançada, que a gente já não tem mais condições de operar esse paciente, a gente só vai fazer o controle da doença, tá bem? A gente não tem como extinguir a doença do paciente. Então a gente vai fazer o controle com o quê? Com bloqueio hormonal, porque o câncer de próstata depende totalmente do hormônio masculino, tá? E, às vezes, quimioterapia nos casos muito extremos. E, doutor, hoje a gente tem disponível pelo SUS todos os tratamentos que são necessários, os mais modernos, porque a gente sabe que tem cirurgias, alguns utilizam do próprio radiação já direto, né? Eu não sei se ainda continua desse jeito ou se já evoluiu muito esse tipo de tratamento. E se a gente tem disponível, além de particular e convênio, né? Se no SUS também tem todos os tratamentos disponíveis. Aqui no Hospital Norte Paranaense, aqui no Ampar, a gente tem disponível pelo SUS, tanto a radioterapia quanto a cirurgia. Nós temos um serviço bem consolidado aqui de urologia, tá bem? A gente dispõe da cirurgia videolaparoscópica pelo SUS, tá? Pra todos os nossos pacientes. Se eles se encaixarem no critério, a gente consegue operar eles pelo método menos invasivo, né? Bom, então tem condições. Então é a questão mesmo da pessoa tomar uma decisão, acompanhar, procurar aí, de repente, o primeiro posto de saúde pra ser encaminhado aí pros outros serviços, né, doutor? Ah, sim. O Novembro Azul, ele vem pra conscientizar os homens. Mas, assim, essa conscientização tinha que ser todo mês, né? Não fazer o Novembro Azul e lembrar que tem que fazer esse exame. Doutor, aproveitando, eu vou fazer uma pergunta aqui do nosso ouvinte do YouTube, nosso telespectador. Ele faz uma pergunta se é verdade que, tendo câncer de próstata, o homem pode ficar impotente. Se isso pode acontecer, se é uma consequência do câncer de próstata. Após a cirurgia, alguns casos podem evoluir com disfunção erétil, né, que era conhecido antigamente como impotência sexual, e incontinência urinária. Mas a técnica cirúrgica tá tão estabelecida, né, e agora com a videolaparoscopia, que esses casos são grande minoria, assim, não tem muita repercussão, assim. Os nossos pacientes aqui dificilmente saem com alguma sequela após o tratamento do câncer de próstata. E, doutor, é bom também lembrar, né, porque a pessoa fala, ah, não vou procurar, não vou tratar, porque eu posso ficar impotente. Mas ele pode morrer também, né, se não optar pelo tratamento. Que é muito pior. É, então, como o senhor tá falando aí, eu acho que é o momento até pra fazer um alerta dizendo isso, né, que existem hoje métodos, métodos disponíveis não só pra quem pode pagar, mas também pelo SUS, que o índice de impotência pra quem faz e necessita da cirurgia é muito baixo, né, e que, em contrapartida, quem não procura, pode ter outras consequências além da morte, porque a pessoa que não trata também tem dores, tem outros problemas, né, doutor? Sim, eu sempre falo pros pacientes, né, o problema não é morrer, né, o problema é sofrer. Sofre o paciente, sofre a família, sofre todo mundo que tá em volta, né. Nós, médicos, também sofremos, a gente se sente num ponto que não temos mais o que fazer, né. Diagnosticado no começo, a gente tem várias opções de tratamento, né. Então, assim, o câncer de próstata, ele, a principal localização que ele envia a doença, a distância, né, a metástase, é pro osso, né, as dores ósseas são dores muito intensas, o paciente fica desconfortável. Então, acho que o pior mesmo é sofrer, né. E com relação ao toque e tudo isso que até o Vinícius tinha me perguntado, é assim, que a menina, ela tá acostumada, desde a adolescência, a frequentar o consultório do ginecologista. Por que que a gente não pode fazer isso com o homem também? Por que que o pai não leva o menino no ginecologista? A gente tenta incentivar isso pra quando chegar no momento do exame, pra quando chegar no rastreamento, né, tudo isso, fica uma coisa mais... Ele fica mais familiarizado com o consultório médico, com a consulta com o urologista. Isso, além dos homens mais velhos procurarem o urologista, acho que é interessante a gente criar essa cultura que o menino adolescente tem que começar a frequentar também. Doutor Matheus Cacitas, urologista do OMPAR, nos trazendo aí todos os detalhes, todas as informações e esclarecimentos, né, sobre o câncer de próstata. Nós agradecemos muito sua participação, doutor. Obrigada. Eu que agradeço, Raquel, Vinícius. Um bom dia e obrigado pelo espaço, poder estar divulgando o nosso trabalho aqui em Arapongas, aqui no OMPAR. Obrigado mais uma vez, doutor. Obrigado pela participação, por ajudar os nossos ouvintes, né, telespectadores também do YouTube, pra falar sobre um assunto tão importante que é o Novembro Azul. Então, nós conversamos com o médico urologista do OMPAR, o doutor Matheus Cacitas, pra falar desse assunto que, eu acredito, Raquel, de verdade, que nos últimos anos... Melhorou, né? Melhorou bastante. Os homens têm se conscientizado muito mais e isso a gente... Acompanhando as rodas, por exemplo, assim... É, óbvio. Rodas de amigos, você conversa com o pai, você conversa com um amigo que... Por exemplo, eu tenho rodas de amigos de mais idade, que não tem a minha faixa etária, mas tem mais idade, que conversam mais amplamente sobre o assunto, que às vezes até rola aquela brincadeira, mas uma brincadeira sadia, sem criar um constrangimento, ou até, às vezes, até de uma forma de incentivar, vai lá amanhã, pô, tem que ir, né? É, dá aquela... é... 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 quebrar aquela barreira, né? De, ai, tem que fazer exame de toque, você vai tirar a salva no caso. Não, do contrário, você vai incentivar, você vai falar, pô, chegou a idade, você tem que... Você tem que se cuidar. Até porque, como ele colocou, com 45 anos, quem já teve casos na família, deve começar a procurar e fazer os exames. E eu sempre acho importante dizer isso, que, assim, a pessoa fala, ah, eu não vou, porque, ah, eu vou fazer o exame, né? Eu vou... se eu tiver, eu vou fazer a cirurgia, posso ficar impotente. Só que foi o que ele falou, quem não faz e evolui a doença, é muito ruim, é muito doloroso, né? Você, de repente, até ter uma metástase e outra situação. Então, assim, realmente, eu acho que tem que olhar isso com muita seriedade, né? Fico alerta aí pra todo mundo. E outros problemas que, assim, interferem muito na rotina do dia a dia, como, por exemplo, Raquel, a incontinência urinária. Que é outro problema também. Quem sofre de incontinência urinária não consegue viver direito. Porque você tem... você tá trabalhando, você não consegue trabalhar, você vai ir pra um local, pra uma festa, pra um evento, você tá preocupado se tem banheiro próximo, a pessoa não consegue dormir, porque ela fica acordando de hora em hora pra ir no banheiro. Então, assim, o tratamento... Ele vai evitar... Do câncer de próstata, é rápido, é muito importante. Acredito que, assim, como o doutor falou, tem que se conversar isso... Dentro da família. Dentro da família, o melhor possível, entre amigos, em rodas, sabe? Eu, por exemplo, como ele disse, eu, desde novo, vou no urologista. Entendeu? Eu tenho um hábito diferente, as pessoas... Os homens não têm muito o hábito, mas eu criei o hábito de me cuidar. Vou. Começou com o problema de rim que eu tive, mas, por conta disso, criei o hábito de fazer exames e de me cuidar. E acho que, como ele falou, você tem que quebrar esse tabu e aprender que você tem que se cuidar. Aprender que os homens, na maioria dos casos, vivem menos que as mulheres, porque eles não se cuidam. E é como é interessante, né? Hoje, os tratamentos, como ele falou, né? O Ombar é um hospital que atende quase 100% de SUS. Então, assim, olha como é importante. A gente tem no sistema público todo tipo de tratamento, até um tratamento mais tecnológico, né? Como tem lá, e deve ter aqui em Londrina também. Então, assim, é uma questão de decisão mesmo. Sim. Só fazendo relatos, é que, por exemplo, a Flávia Petrobon coloca, o meu pai usa uma roupa íntima especial por conta disso. Ele sofreu por conta do câncer de próstata, né? E a Maria Valadão colocou pra gente um pouco mais em cima que ela perdeu o marido de câncer de próstata em 2018. Faleceu. Então, assim, os casos acontecem, a gente não pode imaginar que vai estar longe. Do contrário, a gente tem que imaginar que pode acontecer e que se a gente tratar do mais rápido possível, a gente pode superar e passar por isso. E como o doutor colocou, as mulheres sofrem tanto indo no ginecologista, não é uma diversão pra mulher. É sofrível. Os exames são complicados. Fazer uma mamografia, por exemplo, é muito doloroso pra uma mulher. É, eu acho que a gente também tem que tirar esse tabu. Não é tanto assim, né? Tem algumas pessoas que têm mais problema pra fazer exame, outras menos, né? Não é uma coisa tão rápida, tão simples, né? Mas, assim, as mulheres normalizaram isso, né? Ela colocou na rotina e acabou. Não se discute. Ah, eu vou, não vou. Mulher vai. O homem que fica. Ah, será que eu vou? Será que eu não vou? Então, passar o novembro azul vem pra isso, né? Panilson Drina, 10h45. Seguimos, Raquel?